Música Oi, eu sou o Eduardo Meng. Tem um provérbio chinês muito legal que fala se você der um peixe para um homem, você o alimentará por um dia. Agora, se você ensiná-lo a pescar, você o alimentará pela vida inteira. Eu vou te ensinar a investir para você poder fazer isso para toda a sua vida. Igual você aprender a pescar. Música 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 Música